A vida dos portugueses vai melhorar em 94. O desemprego vai continuar a aumentar. O que podem esperar as famílias quanto ao seu rendimento. Agora, vamos ainda mais longe, com o Ministro das Finanças, Braga de Macedo, que responde a Nicolau Santos e António Pérez Metelo, hoje, no Magazine de Economia, Tostões e Milhões. Sagres, sempre nova. Nova Aspirina Mastigável. O seu estômago agradece e as suas dores de cabeça desaparecem a voar. Boníssima! Um bom whisky é como certas pessoas. Para além da aparência, ele demonstra ter conteúdo, alma, personalidade. Logo. A sua riqueza entre eles. No continente não há preços que resistam. E em outubro há também surpresas sobre rodas. O campeão dos preços, toda a gente sabe. É o continente onde comprar é ganhar. Piolhos, lêndias. Quitoso, ilumina-os totalmente. Quitoso, loção e xampô. Quitoso. Criámos um novo automóvel. Demos-lhe força, estilo, rigor, para unir design e tecnologia numa segurança perfeita. Novo Lancia Delta. A força do aço. Boa noite. A super hipoteca do BCI está a revelar-se um grande sucesso. Com efeito a taxa de 10,95% tem atraído muita gente aos balcões do BCI. Os interessados têm assim a possibilidade de poupar na sua prestação mensal ao transferirem o crédito que têm em outros bancos para aquela instituição. Segundo apuramos, muitos são os clientes que aproveitaram já o crédito adicional para aquelas obras com que sempre sonharam. E a uma taxa fixa de 10,95%. Não perca tempo e visite o balcão BCI mais próximo. Super Hipoteca BCI, muito mais que uma hipoteca. Em Portimão, Albufeira, Lolé, Beja, Montijo, Caldas da Rainha, Vila Real e Viseu. Agora, Modelo Prisonic é Modelo. E Modelo é Preços Baixos, sempre. Dores e Febre, experimente este novo medicamento, Panadol. Panadol é paracetamol. Panadol e Panadol infantil, eficaz e não ataca ao estômago. Apresentamos o novo Conforme Frescura Marítima, com um novo perfume exótico. Novo Conforme Frescura Marítima Mamãe, dás-me uma coisa? De acordo, mas só uma coisinha. Queria uma coisa nova, um brinquedo e um chocolate. Mas são três desejos, não é possível? Sim, é possível com Kinder Surpresa. Kinder Surpresa é uma descoberta sempre nova, um brinquedo divertido e um nutritivo chocolate Kinder. Uau! Kinder Surpresa satisfaz três desejos de uma vez. Se lhe acontecesse assim, o que acontece aqui? Você não estava aí. Com esse ar de quem se ri, com a graça destas graças. O que vale é que ninguém leva a mal. Divirta-se amanhã à noite com A Brincar A Brincar. A Brincar A Brincar, um patrocínio no Studio Line, como o Studio Line cria a sua moda nos seus cabelos. Novo Studio, novo Studio, para os Caracóis Volume & Curls do Orião. Moço, fixar, realçar? Sem frisar, sem colar. Volume & Curls, Caracóis com volume. Studio Line, desculpindo o seu cabelo ao seu estilo. Novo Volume & Curls.